E essa música tem a composição do meu amigo Nuno Gomes E do compositor de várias canções, meu amigo Gato Seco de Parnamirim Em homenagem aos blocos de Pedro Velho O carnaval de Pedro Velho é animado Por onde eu passo tem jeito pra todo lado Na sexta-feira vou pro Zé Pereira E na terça termino na burrinha Na sexta-feira vou pro Zé Pereira E na terça termino na burrinha Os imortais, asa rock, fura olho Semente da ousadia Turma das almas, alvo, foco e dieta É o mundo da fantasia Turma das almas, alvo, foco e dieta É o mundo da fantasia Carnaval é assim É brincar com muita paixão É botar o bloco na rua Acompanhando tudo a TV cambão Carnaval é assim É brincar com muita paixão É botar o bloco na rua Acompanhando tudo a TV cambão Vai, 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 vai Com cachaça e Red Bull Quarta-feira é só ressaca E o remédio é caldo de soro Vai, 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 vai Com cachaça e Red Bull Quarta-feira é só ressaca E eu ainda vou sair de Papangu Ainda me lembro Do meu tempo de menino Está gravado na memória Está gravado na memória Um abraço para o pessoal da farmácia Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Vassoura na rua Vapando Tomar umas e outras E cair no passo Voltei e recebi Foi a saudade Que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Vassoura na rua Vapando Tomar umas e outras E cair no passo Cadê toureiro? Cadê bola de ouro? A paz do Leandoso O bloco O batulha de São José Quero sentir A embriaguez O prevo Quebra na cabeça Depois que o corpo E acaba no pé Voltei e recebi Foi a saudade Que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Vassoura na rua Vapando Tomar umas e outras E cair no passo Voltei e recebi Foi a saudade Que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Vassoura na rua Vapando Tomar umas e outras E cair no passo Cadê toureiro? Cadê bola de ouro? A paz do Leandoso O bloco O batulha de São José Quero sentir A embriaguez O prevo Que entra na cabeça Depois que o corpo E acaba no pé Ah, imagina só Que loucura Essa mistura A alegria A alegria A alegria é o estado Onde caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na serra ou no campo grande Somos os filhos de gangue E do torre aos mar Por isso chame, 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 gente E a gente se completa Cheio de alegria Cheio de alegria A praça e no poeta Ah, imagina só Ah, imagina só Que loucura Essa mistura A alegria A alegria é o estado Que chamamos Bahia E todos os santos E todos os santos Recantos de axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória da vinha Caminhos de areia Pelas vias Pelas vias Pelas veias Corre o sangue O vinho Pelo mangue Pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Na serra ou no campo grande Somos os filhos de gangue De do torre aos mar Por isso chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Um abraço para todo o pessoal Da Panificadora Vila Mova Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo ladeira Fazendo poeira Tissando calor Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo ladeira Fazendo poeira Tissando calor Da mistura colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor E descantei Passando pelos bares Cheguei a menina Ruei pelos ares No pique do frevo Cai como um raio Me segura que se não cai 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 Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo ladeira Fazendo poeira Tissando calor Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo ladeira Fazendo poeira Tissando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor E descantei Passando pelos bares Cheguei a menina E voei pelos ares No pique do frevo Cai como um raio Me segura que se não cai 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 E a TV Cabão Filmando tudo Organização Roberto Jonas Guidador Popular Riquelme S Vai, vai, vai Vassourinha Vai errungir as ruas da Bahia Frevo, chuva de frevo e sombrinha Metais de brasa Brasa, brasa Que a dia Vai, vai, vai Vassourinha Vai errungir as ruas da Bahia Abriu alas e caminhos Pra depois passar O trio de Armandinho Tudo e Osmar Abriu alas e caminhos Pra depois passar O trio de Armandinho Tudo e Osmar O frevo é Pernambucano E fui, fui Sofreu ao chegar A Bahia Ai, ai, ai Toca o espaço Baiano E fui, fui Ficou uma nova energia Ai, ai, ai Desde o tempo da velha Fabica Parada que ninguém mais fica O frevo é o tri É o povo É o povo É o frevo É o trio Sempre juntos fazemos Mais do Carnaval do Brasil É o frevo É o trio É o povo É o povo É o frevo É o trio Sempre juntos fazemos Mais do Carnaval do Brasil Varre, 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 vassourinha Varre um dia As ruas da Bahia Prevo, chuva De frevo e sombrinha Metais e brasa Brasa, brasa Que ardia Varre, 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 vassourinha Varre um dia As ruas da Bahia Abriu alas e caminhos Pra depois passar O trio de Armandinho Que foi aos mar Abriu alas e caminhos Pra depois passar O trio de Armandinho Que foi aos mar Prevo que é Pernambucano E fui, fui Sofreu pra chegar A Bahia Ai, ai, ai O toque desse Pai baiano Fim, fui Fim, tô Andou de energia Ai, ai, ai Desde o tempo da velha Pobiga Parada que ninguém mais fica O frevo, o tri É o povo É o povo É o frevo É o trio Sempre junto Fazendo um barco Carnaval do Brasil É o frevo É o trio É o povo É o povo É o frevo É o trio Sempre junto Fazendo os barco Carnaval do Brasil E aí, vai um abraço Para Santos Turismo Organização do nosso amigo Fábio Henrique No Rio de Janeiro Participando do bloco Do Zé Pereira Aqui em Pedro Mandei fazer a minha fantasia Alegoria de papel crepom Que é pra você Durante esses três dias Me curtir E a romper do som Aprender mais como é que é A rua ver a verdade Rua e não sair do tom Mandei fazer a minha fantasia Mandei fazer a minha fantasia A alegoria de papel crepom Que é pra você Durante esses três dias Me curtir todinha E a romper do som Aprender mais como é que é A rua ver a verdade Rua e não sair do tom Pagar pra ver qual é A barra de ser o que é E tá você igual Na vida e no carnaval Não nego, tirei a barca Que até agora escondeu Meu sentimento e a mais rara Da joia que deu Eu não nego, tirei a máscara Que até agora escondeu Meu sentimento e a mais rara Das joias que Deus me deu Mandei fazer a minha fantasia A alegoria de papel crepom Que é pra você Durante esses três dias Me curtir todinha E a romper do som Aprender mais como é que é A rua ver a verdade Rua e não sair do tom Mandei fazer a minha fantasia A alegoria de papel crepom Que é pra você Durante esses três dias Me curtir todinha E a romper do som Aprender mais como é que é A rua ver a verdade Rua e não sair do tom Paga pra ver qual é A barra de ser o que é Está você igual Na vida e no carnaval Não nego, tirei a barca Que até agora escondeu Meu sentimento e a mais rara Da joia que Deus me deu Não nego, tirei a máscara Que até agora escondeu Meu sentimento e a mais rara Da joia que Deus me deu Nuno Gomes e Arnaldo Seresteiro Em ritmo de carnaval Meu amor que ficou nessa dança Meu amor tem pé na dança Nossa dor, meu amor É quem balança Nossa dor, o chão da praça Meu amor que ficou nessa dança Meu amor tem pé na dança Nossa dor, meu amor É quem balança Nossa dor, o chão da praça Vem quem já detonou Sou na praça Porque já todos os prantos rolou Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões sem cantor Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões sem cantor Eu era menino, menino, meduíno Com vitos de mercador Da multidões sem cantor Da multidões sem cantor Da multidões sem cantor O Oriente tem gente com olhada E lança na dança O meu amor tem que dançar A dança Que a nossa dor Balança o chão da praça Tem que dançar a dança Que a nossa dor Balança o chão da praça Oh, 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 balança o chão da praça Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, tem pé na dança Nossa dor, meu amor, é quem balança Nossa dor, o chão da praça Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, tem pé na dança Nossa dor, meu amor, é quem balança Nossa dor, o chão da praça Vem quem já detonou, sou na praça Porque já todos os prantos rolou Olha os negros, cruéis, tentadores Das multidões sem cantor Olha os negros, cruéis, tentadores Das multidões sem cantor Era menino, menino, meduíno Convidos de mercador No Oriente tem gente com olhada E lança na dança do meu amor Era menino, menino, meduíno Convidos de mercador No Oriente tem gente com olhada E lança na dança do meu amor Tem que dançar a dança Que a nossa dor balança o chão da praça Tem que dançar a dança Que a nossa dor balança o chão da praça Oh, balança o chão da praça Oh, balança o chão da praça Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá todo mundo me ressaca Ressaca, ressaca, ressaca Ninguém aguenta mais Eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa deitar Eu sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga Desce pra barriga Depois sobe pra cabeça Ela não é amiga Desce pra barriga Depois sobe pra cabeça Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê Poêmio também tem querer Ai, morena Deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê Poêmio também tem querer As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca Saca, 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 rolha Eu bebo até Minha boca Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca Saca, saca, rolha Eu bebo até Minha boca Se a polícia um dia me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca Saca, saca, rolha Eu bebo até Minha boca Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca Saca, saca, rolha Eu bebo até Minha boca Deixa as águas rolar Nuno Gomes E Arnaldo Seresteiro em ritmo de carnaval A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas do meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos pierros e alerquinhos Ei, colombinas azuis A sorrir, lala Ei, serpentina da luz Delusir Ei, os confetes dos plantos Molhar Esses palhaços dançando do ar Ei, multidões coloridas Que fala, lala Ei, corbilhão dessa vida passar Vê, nos delírios, nos gritos de amor Essa orgia de sonho e de cor Lala A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos perros e alegres Ei, colombinas azuis a sorrir Laia, ei, serpentina na luz de luz Ei, os completos dos prontos molhar Esses palhaços dançando-os no ar Ei, multidos coloridos que falam Laia, o milhão dessa vida passar Ver os delitos dos gritos de amor Essa orgia de sonho e de dor Lá, 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 A organização de Leonardo e Fernandes E aí, vai um abraço pra minhas amigas Neide e Gisele Quanto riso, oh, quanta alegria Mas de mil palhaços do salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Mas de mil palhaços do salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou E te abraçou E te beijou, meu amor Uma mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Tanto riso, oh, quanta alegria Mas de mil palhaços do salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Mas de mil palhaços do salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou E te abraçou E te beijou, meu amor A mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval E te beijar-te agora Não me leve a mal Vou beijar-te agora Não me leve a mal Você vai estar assim, e o teu rosto